Olá, tudo bem? Bem-vindo à aula de violão católico. Hoje vamos aprender um acorde novo. O acorde se chama Mi Maior, representado pela letra E. Então, dedo 1 na terceira corda da primeira casa, dedo 2 na quinta corda da segunda casa e o dedo 3 na quarta corda também na segunda casa, ok? E agora, esse acorde a gente toca todas as cordas a partir da sexta, tá? Então, vamos fazer o treino. 1, 2, 3, 4, descansou. 1, 2, 3, 4, montou. 1, 2, 3, 4, descansou. 1, 2, 3, 4, ok? Então, a gente já aprendeu três acordes, né? Vamos fazer os três. Lá Maior. Então, dedo 1 na quarta corda da segunda casa, dedo 2 na terceira corda da segunda casa e o dedo 3 na segunda corda da segunda casa. O Lá Maior pode ser assim ou assim, tá? Então, vamos lá. Então, Lá Maior toca a partir da quinta corda da quinta corda. Ré Maior, dedo 1, corda 3, segunda casa, dedo 2, corda 1, segunda casa, dedo 3, corda 2, terceira casa. Toca a partir da quarta corda. E o Mi Maior que a gente aprendeu agora, certo? Então, vamos lá. Fazer quatro tempos em cada acorde. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? Então, esse é um novo acorde para vocês treinarem. Abraços, fiquem com Deus, tchau!